Falta de segurança, superlotação, atraso, demora. Somado a tudo isso, o usuário do transporte coletivo vai pagar mais caro para andar de ônibus na capital e na região metropolitana de Goiânia. Os repórteres João Vitor e Marcílio Velasco colocaram o microfone do Jornal do Meio Dia à disposição de quem enfrenta esses problemas todos os dias em pontos e terminais. Onde você está, João Vitor? Olá, estou aqui no Terminal Bandeiras, região sudoeste de Goiânia. Essa é a parada do 026, o ônibus sai aqui do Terminal e vai lá para o shopping Flamboyant conversar com o pessoal aqui na fila, olha o tamanho da fila, já está dando volta ali atrás. Tipo o Anderson mostrar para a gente, olha lá Anderson, enquanto isso, vamos ver com os passageiros aqui. É cheio assim todo dia? Todos os dias, desorganizado, bagunçado, o ônibus não sai. A passagem vai aumentar para R$ 4,00, a senhora é de acordo? Não, não sou de acordo porque não tem melhoria. Eu acompanhei todos esses problemas e você confere agora nessa reportagem. A dificuldade começa logo na fila para entrar no veículo. Os passageiros se aglomeram na plataforma. Tentei entrar no ônibus da linha 026, mas não cheguei nem perto da porta. Estou aqui no final da fila, vou tentar entrar nesse ônibus para ver como que é a dificuldade do passageiro em conseguir embarcar, porque esse é o primeiro grande desafio. Olha só, a fila já parou, não está andando mais, o ônibus lá já está lotado. Quem está aqui na fila tem que esperar passar o ônibus, é assim todo dia? Meninos, olha que chega aos 026 aqui, três vagos aqui. Muita gente que consegue entrar vai em pé e exprimido entre os outros passageiros. Muitos usuários ficam para trás. Tem que esperar passar quantos? Uns três para eu poder entrar. Em meio a tantos problemas, a agência goiana de regulação aprovou o aumento da passagem de 3,70 para 4 reais. O reajuste vem em meio à superlotação, à demora e à falta de segurança no transporte coletivo. Nem 3,70 não vale. Muito pouco ônibus, essa passagem é muito cara. No terminal Bandeiras, um dos maiores do sistema, a grande reclamação foi com a falta de ônibus. Os usuários esperam mais de uma hora em algumas linhas. E para não se atrasar, a correria é inevitável. É preciso correr para não ter que aguardar horas pelo próximo veículo. Repare no tamanho das filas. É muita gente para um sistema que não tem suportado a demanda. Os ônibus não compensam a gente pagar passagem de 4 reais, porque os ônibus são uma calamidade. O horário é atrasado, então anda lotado. Eu acho um absurdo subir esses ônibus e não ter ônibus suficiente para as pessoas andarem. É, são tantos problemas e mesmo assim a passagem pode chegar a 4 reais na região metropolitana de Goiânia, já no mês de abril. Vale 4 reais ou não? Não, não vale. Vale melhorias? Com certeza, melhorias. Tá certo, muito obrigado, viu? E agora, ó, o pessoal tá indo embora, vamos ver se eles vão conseguir entrar. Eu tenho certeza que onde o repórter Marcílio Velasco está, em outro terminal, a situação é bem parecida com aqui. Não é não, Marcílio? É com você. Pois é, João Vítor, a realidade aqui no terminal da Praça A não é diferente. As reclamações são sempre as mesmas. Ônibus superlatados, sujos, falta de respeito com a população. E aqui ninguém quer saber de passagem mais cara não, viu? Os problemas começam logo no início da manhã. Só quem passa por esse sofrimento todos os dias conhece os problemas tão de perto. Péssimo, péssima qualidade. Não tenho ônibus. Para conseguir entrar nos ônibus é preciso coragem e determinação. Uma luta diária do usuário para conseguir chegar onde precisa. A gente está lá no desprembio, o pessoal pisando na gente vai me derrubar mesmo. São tantas pessoas que precisam e usam o transporte coletivo que em alguns horários do dia nem a plataforma comporta tanta gente à espera dos ônibus. Quem fica no pátio pode até ser atropelado. Quando eles vêm correndo está com o ensino da gente ainda. Para melhorar o atendimento à população, a principal medida a ser tomada seria aumentar o número de veículos pelas ruas da Grande Goiânia. Eu saio de casa 20 para as três, vou entrar 8 horas no serviço. E Nidia tem 67 anos e tem problemas de locomoção. Precisa pegar ônibus todos os dias. Ela reclama que não tem nenhum tipo de prioridade para entrar ou sair. E quando sofreu um acidente onde quebrou a mão dentro de um terminal, não recebeu nenhuma assistência. Eu fui entrar, o povo me empurrou e eu caí. Aí passaram em cima de mim, meu braço virou para trás, quebrou tudinho. O que mais revolta a população é que os problemas são sempre os mesmos. As reclamações também. E nada muda. O preço da passagem deve subir para 4 reais a partir do dia 1º de abril. Um aumento de preço que a população não concorda. Eu acho muito caro. Para mim vai pesar bastante. A promessa do prefeito de Goiânia é que depois do aumento da tarifa, o governo vai cobrar das empresas a melhoria que a população tanto espera. Só que eles prometem melhorar, só que não melhoram nada. É, e parece que a população não está disposta a esperar primeiro aumentar o valor da passagem, para depois essas melhorias chegarem. A Milena pega ônibus todos os dias. Conhece bem essa realidade aí, né Milena? Com certeza. A gente pega ônibus todos os dias, lotados, e eles não são suficientes para a população. A gente vem dessa forma aqui, todo mundo exprimido. E essa história acho que vai aumentar para melhorar, a gente escuta isso sei lá há quanto tempo. A gente sabe que isso não condiz com a realidade e é muito difícil eles melhorarem o transporte, porque eles não visam a melhoria da população, eles visam o lucro da empresa. Isso aqui é uma empresa. Eles visam o lucro deles. Acho que mais uma vez vai aumentar a passagem e a população vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Com certeza. Se você olhar o andar da carruagem, tudo que está acontecendo no Brasil ultimamente, o andar da carruagem é que a gente vai sofrer novamente. A população, os pobres, os oprimidos vão sofrer novamente. Obrigado pela participação. Bom trabalho para você aí durante o dia de hoje. Voltamos com vocês no estúdio aí, né? Com esse grande problema aí e essa reclamação constante aqui da população. E agora a Prefeitura de Goiânia vem dizer que depois de aumentado é que vai começar a cobrança? Como assim? Você viu a desrespeito aquela idosa tentando embarcar em um ônibus superlotado? Agora, esse aumento pode realmente vigorar se tiver ou não. Reunião da CDTC. Essa reunião vai acontecer. Nós estamos aqui com o vereador e presidente da Comissão de Inquérito do Transporte Coletivo, Clécio Alves. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, Jorge Val, para os espectadores. Em hipótese alguma, essa reunião, ela precisa acontecer para validar esse absurdo que estão fazendo aí. Como é que eles dizem que vai aumentar 30 centavos numa passagem 3,70 com tudo isso que vocês acabam de mostrar? E eu tenho 45 dias que eu estou andando de ônibus, de dia, de noite, de madrugada. Aquilo que você mostrou e muito mais, não existe fundamento, lógica, sensibilidade, qualquer que seja o termo usado para se discutir aumento de tarifa com esse transporte horroroso. Essa reunião não foi marcada ainda pela CDTC. O senhor faz parte? Eu faço parte, eles são obrigados a me convocar, obrigados. Se eles fizerem essa reunião sem que eu seja convocado, ela será nula, eu anularei, não tem condições. Estão acostumados a fazer reuniões na escondida aí, de forma secreta. Inclusive, eu assumo aqui um compromisso com você e com os telespectadores que estão nos assistindo. Você, que está acostumado com esse transporte horroroso, quando for marcada essa reunião, eu comunicarei a você, como eu comunicarei aos vereadores de Goiânia. Quero que seja coberto e já quero dizer que você que está sofrendo isso aí na pele, é assalto, é assédio sexual, é roubo, é tudo que não pode. E que estão querendo aumentar 30 centavos. Ainda tem alguém que disse o seguinte, aumentar só 30 centavos vai dar condição de cobrar. cobrar, já tem que ser cobrado desde o dia que esse povo assinou o contrato. É porque a gente frequentemente aqui mostra todos esses problemas, toda semana, além de pontos de ônibus que não existem. Pessoas que ficam debaixo de sol, chuva, porque em vários bairros nem sequer ponto existe. Olha, além do que você falou dos pontos que não existem, os ônibus chegam em horário irregulares, não tem os ônibus no horário que deveria. Horário de pica aí é falta de todo tipo de adjetivos que você pode dizer com relação ao usuário, o Jorge Evar e o Luciana, é o serviço que você paga por ele primeiro e só paga se for em dinheiro primeiro para usar depois. R$ 3,70, um transporte que na minha opinião não vale R$ 2,00 por passagem, não vale. Vereador, se aumentar, vai aumentar pelo jeito que a coisa está andando, nem vai aumentar. Passar para R$ 4,00, você acredita que eles podem melhorar a qualidade depois do aumento? Eu acho que se não melhorar antes do aumento, porque para se falar em aumento, primeiro eles tinham que dar uma contrapartida, no mínimo de melhorar a qualidade, a assiduidade dos ônibus, a segurança, os pontos de ônibus. Agora, se deixar aumentar para depois cobrar, esquece, esquece. Agora, além dessa questão da CDTC, que eu faço parte e já estou me posicionando aqui, não vão conseguir me convencer a votar a favor de um crime desse. Isso é crime, isso é crime com quem usa e que na maioria das vezes nem dinheiro para comer tem e tem que sair para procurar emprego e tantas outras coisas. E convidamos todos também para participar desse debate, mas não aceitaram. Isso é um crime, isso é um crime que estão fazendo, um crime, isso é criminoso, criminoso. Então, Jorge Odevar, além disso, nós instalamos a comissão especial de inquérito na Câmara Municipal de Goiânia, eu fui eleito presidente por unanimidade, com todos os votos, nós vamos envolver toda a região metropolitana, quero pedir o seu apoio da TV Serra Dourada, para que nós possamos ir a fundo e fazer com que esse transporte cumpra o seu papel. E que melhore, né, presidente? Olha, e é simples demais, basta cumprir a 16ª cláusula do contrato. Se fizer isso, nós teremos o melhor transporte do Brasil e eu só vou descansar quando isso acontecer. Ok, vereador Clécio Alves, uma boa tarde, obrigada. Obrigado a vocês, obrigado aos três espectadores. Obrigado.